Olá, aventureiros! Tudo bem? Hoje estamos aqui em Porto de Galinhas. Ah, pois é! Porto de Galinhas é uma praia localizada no município de Ipojuca, no estado de Pernambuco, aqui no Brasil. A região possui piscinas de águas claras e mornas, formadas entre corais. Toda a região é muito frequentada por turistas e surfistas de diversas nacionalidades, tendo sido eleita pela revista Viagem e Turismo da Editora Abilo como a melhor praia do Brasil por 10 vezes consecutivas. Estamos agora a fazer um passeio de bugue e aqui é a praia de Maracaípe, onde nós tiramos fotos dentro de um coração. E olha, aventureiros, como a vista é linda, eu gostei muito da andar de bugue. Ó, eu gostei muito, muito, muito. E a vista aqui é muito linda, eu gostei muito. Maracaípe é conhecida por ter muitos coqueirais. Ó, aventureiros, que lindo. Ó, aí é muita, muita natureza, eu gostei muito, muito, muito. A aventureiros, olha aí a foto, que linda. A aventureiros, agora nós estamos a fazer um passeio de jangada. E aventureiros, eu gostei muito da andar de jangada, porque a água é transparente, eu queria pular, mas não pode, né? Porque também tinha, ó, olha aí os pais da aventureira, que lindos. Agora nós estamos nas piscinas naturais do Porto de Galinha, é algo muito perto do paraíso. Águas claras e muitos peixes em verdadeiras piscinas formadas por um extenso lecifo de corais. Nós também podíamos dar comida aos peixes e tem um fotógrafo profissional que tira, que tira fotos e é lógico que eu não podia perder, né? Ó, aventureiros, olha como é que aí é bonito, aí é muito bonito. Ai, eu dei aí comida para os peixes, ó. Hihi. Ah, aventureiros, aí tava muito, mas muito calor mesmo. Hihi. Olha aí, aventureiros, os peixes. Aventureiros, como vocês podem ver, é no outro lado, é a praia e nós estamos no meio do mar, em cima dos corais. Olha como é que a água é transparente, que coisa mais linda. Olha aí os peixes, que lindo, ó. Ó, aventureiros. Hihi. Olha os peixes aí a nadar. Ó, e a água é transparente, ó. Eu adorei. Ó, ali os corais. Que lindo. Passeio mais fácil de se fazer, são as jangadas, pois elas partem da praia do Porto de Galinhas e é muito seguro. Aventureiros, olha aí os peixes, que lindos que eles são. E, aventureiros, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no meu canal, o link do desmai vai estar aqui na descrição do vídeo. Tchau. 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 Tchau.